Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara. Vamos às informações envolvendo esportes desta sexta-feira, dia 17 de julho de 2020. O Real Madrid sagrou-se campeão nesta quinta-feira ao bater o Vila Real por 2x1 no estádio Alfredo de Stefano pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol. Benzema garantiu a vitória aos merengues ao anotar os dois gols da equipe. Marcelo, Casemiro, Vinícius Júnior, Rodrigo, Éder Militão e René fizeram a festa brasileira em solo espanhol. Este foi o 34º título do clube, se isolando ainda mais como o maior campeão do país. Restando ainda mais uma rodada para o encerramento da temporada, o Real Madrid encara o Leganês, que luta contra o rebaixamento, precisa da vitória e de um tropeço do Celta de Vigo para se salvar. E morreu nesta madrugada de sexta-feira, aos 78 anos, o jornalista e radialista José Paulo de Andrade. O popular Zé Paulo, um dos grandes nomes da história do rádio brasileiro. A informação foi divulgada pela rádio Band News FM. O canhão do rádio, como era conhecido, lutava há dois anos contra um enfisema pulmonar e, no início deste mês, testou positivo para o coronavírus e estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, falecendo por complicações da Covid-19. Com 60 anos de carreira no rádio, Zé Paulo criou Raízes na Rádio Bandeirantes, por onde trabalhou por 57 anos e se popularizou apresentando o programa O Pulo do Gato. Além de apresentador, também foi repórter de campo e comentarista. De 1978 até 2020, apresentou o programa Jornal Gente, onde sucedeu Vicente Leporazzi, também falecida. E a Federação Paulista de Futebol, por videoconferência, se reuniu com os representantes dos 16 clubes que disputarão o Paulistão Feminino. Além deles, tiveram presente Ponte Preta e Aldax, que não participarão desta edição. Em acordo, a entidade custará todos os exames de Covid-19 nas equipes e os clubes poderão retornar a partir da próxima quarta-feira, dia 22, para testes médicos e físicos. Os treinamentos estarão liberados a partir do dia 29. O Paulistão Feminino tinha data prevista para iniciar no dia 12 de abril, mas por conta da pandemia do coronavírus, a competição foi adiada. Os participantes desta temporada são Caldeirão, Corinthians, Ferroviária, Inter de Franca, Palmeiras, São José, Taubaté, União Mogi, Nacional, Realidade Jovem, São Paulo, Bragantino, Juventus, Santos, Portuguesa e Taboão da Serra. E saiu a tabela das duas últimas rodadas da primeira fase do Paulistão 2020. Como era esperado, a Federação Paulista seguiu a determinação do Governo do Estado de São Paulo para a flexibilização do futebol em cidades que estejam na fase 3, a amarela, e os mantos dos clubes sofreram alterações nos locais onde serão realizados os jogos. A partida entre Ituano e Ferroviária, que seria realizada no Novelli Júnior, acontecerá no dia 22 de julho, quarta-feira, às 16h30, no estádio do Carindé, em São Paulo. Itu está na fase 1, a vermelha, sendo impossibilitada de receber o confronto. Porém, a locomotiva não contará com a fonte luminosa para o duelo diante da Inter de Limeira, pela última rodada. A partida foi agendada para o dia 26, um domingo, às 16h, no estádio do Morumbi, também na capital. Araraquara está na fase 2, laranja. Na publicação feita pela Federação Paulista, caso o governo altere a fase das cidades durante a pandemia, os clubes poderão mandar os jogos em seus respectivos estádios. Estas foram as informações do esporte aqui na sua RCA Notícias. E fique ligado no nosso portal rciararaquara.com.br e nas nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto